Música Quando Jesus voltar Ele vai encontrar Muitos desapercebidos Estavam sem fichar Vamos cuidar, irmãos Da vida espiritual Para na sua vida Nós não ficarmos ao léu Música No dia da sua vida Muitos irão chorar Porque o seu evangelho Não quiseram aceitar Vamos cuidar, irmãos Da vida espiritual Para na sua vida Nós não ficarmos ao léu Mas para nós, os salvos Vai ser muito glorioso Jesus encontraremos Lá no país de todos Vamos cuidar, irmãos Da vida espiritual Para na sua vida Nós não ficarmos ao léu Música 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 Música